Hoje eu vou te mostrar como que você que tá me assistindo pode ganhar mais de R$100 por dia exclusivamente da internet. E detalhe importante, mesmo que você seja um completo iniciante, tá começando agora na internet, ainda assim você consegue faturar esses R$100 por dia. Outro detalhe mega importante, eu sei o quanto tá difícil arrumar um emprego, conseguir uma renda extra, trabalhar com a internet, então esse vídeo aqui, ele pode ser muito bom pra você ou até pra alguém próximo a você. Você pode ter certeza que eu vou te explicar nos mínimos detalhes pra você começar a faturar hoje na internet mais de R$100 por dia. Curtiu? Vem comigo que eu vou te explicar tudo do jeito simples e fácil, o jeitinho aqui da Play Negócios. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradóque, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios. E o negócio é o seguinte, meu povo, hoje eu vou mostrar uma metodologia nova de prestação de serviços e eu sei que quando eu falo sobre isso, as pessoas falam ah, mas eu não tenho qualificação. Fica tranquilo, porque eu falei pra vocês logo no começo. Não precisa de experiência. O que eu vou mostrar aqui pra vocês é exatamente um caminho que não é só pra renda extra, tá? O que eu vou te mostrar, você pode levar como um trabalho, conseguir renda todo mês por muito tempo. Eu conheço vários amigos que hoje vivem exclusivamente dessa metodologia que eu vou te mostrar aqui. Então presta bastante atenção. Eu vou tentar ser o mais didático possível, mostrar todo o passo a passo pra você conseguir sair daqui com esse vídeo já faturando, tá? Fazendo R$50, R$100, R$200, R$300 aí por dia, tranquilamente, se você assistir até o final. Antes, é claro, se você ainda não for inscrito, corre aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações pra não perder nada desse canal aqui que eu tô trazendo muito conteúdo mais profundo. Não é aplicativo, sitezinho, não. Eu tô sentando aqui explicando métodos que realmente podem mudar a sua vida, tá? Além da renda extra, beleza? E claro, se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Vai ser um prazer te responder. Antes de eu ir pra tela do meu computador, tem um bônus aqui pra você. Todo mundo, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, for inscrito no canal e compartilhar esse vídeo com pelo menos três pessoas. Cara, um vídeo que vai ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, a viver dessa parada. Três pessoas no WhatsApp, tira a print ali pra confirmar, vai concorrer a R$100 no Pix, tá? Então, pra concorrer, você precisa comentar bastante. Pode comentar quantas vezes você quiser. Quanto mais comentário, maior a chance de ganhar. Fechou? Comenta bastante, faz tudo o passo a passo que eu te passei aí que você já tá concorrendo. Tamo junto? Vamos lá pra tela do meu computador que eu quero te explicar tudo nos detalhes pra você sair daqui faturando. Vamos lá. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo à tela do meu computador. E a primeira etapa que eu quero te mostrar é exatamente o que, qual potencial e o que a gente vai fazer pra começar a faturar e ganhar muito dinheiro com esse novo sistema aqui que eu deixei tudo prontinho aqui pra vocês, tá? Primeira coisa, cara, taxa de desemprego no Brasil, a falta de emprego no Brasil tá em 13,3. Isso dá mais de 12 milhões de pessoas no Brasil em situação de sem emprego nenhum. Outra coisa que eu fui pesquisar, que eu achei, cara, pesado isso, é que a fatia de quem ganha mais de dois salários mínimos cara, caiu pra mais de 90%, ou seja, mais de 90% da população brasileira ganha menos de dois salários mínimos. O que me preocupa demais e é por isso que eu tô fazendo esse tipo de conteúdo. Eu fui pesquisar aqui, o salário mínimo ele tá 1212 reais, tá? 1212 reais. Ou seja, com a metodologia que eu vou mostrar aqui pra vocês, se você ganhar 100 reais por dia e você consegue trabalhar todos os dias com o que eu vou te mostrar. 100 reais, 31 dias, cara, você vai ganhar 3.100 reais. Mas aí eu vou, eu vou além. Cara, vamos supor que você vai ganhar 100 reais todos os dias, só que você vai trabalhar só dia da semana, de segunda a sexta. Você vai ganhar 2.400 reais. Ou seja, o dobro, o dobro aqui do salário mínimo. Ou seja, você vai fazer parte de 10% das pessoas que estão ganhando acima de dois salários mínimos, tá? E eu tô jogando muito baixo aqui. Mas muito baixo mesmo pra mostrar pra você o potencial disso tudo e mostrar que você sim consegue ganhar uma boa grana, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, você vai entrar na Google e vai digitar aqui, ó, Workana. Então você vai entrar aqui na Google, vai digitar aqui, ó, Workana, ok? Aqui no Workana vai aparecer esse site aqui, ó. O que acontece? Aqui você vai ter dezenas e dezenas de trabalhos que você pode se candidatar e, cara, tem um monte de pessoas procurando profissionais. Essas pessoas aqui que eu mostrei pra vocês não fazem ideia do potencial. Um monte de pessoas procurando profissionais que não fazem ideia de como fazer determinado tipo de serviço. E lembra que eu falei pra você, mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não tenha experiência, então fica comigo que eu vou te dar um bônus que vai solucionar e automatizar tudo isso pra você, tá? O que você vai fazer? Você entrou no Workana aqui, ó, no primeiro site, Workana, você vai clicar aqui, ó, cadastre-se como talento, ok? Você vai se cadastrar pra se candidatar à vaga. Depois você vai vir aqui, ó, em continue com a Google ou preencher aqui seu nome completo, e-mail, tudo bonitinho. Eu vou colocar aqui com a Google só pra ficar rápido aqui pra mostrar pra vocês, tá? Cliquei aqui, aqui, ó, Fábio Silva, tá? Aprenda com o sucesso no Workana, você receberá seu pagamento 100% garantido, ou seja, todo o serviço que você fizer aqui dentro, você ganha 100% garantido pela segurança da plataforma. Então não tem como você ficar sem receber seu dinheiro, tá? Aqui eles explicam não compartilhem informações para os contatos, respeite o cliente com todas as interações, compromisso com a proposta que você deve ter, então, por exemplo, se você pegar algum tipo de trabalho aqui pra ganhar 100, 200, 300 reais por mês, você automaticamente tem que ser comprometido entregar o trabalho como você assumiu ali o compromisso com a pessoa, tá? Vou clicar aqui, ó, e aqui ele vai pedir pra você iniciar um teste, tá? Aqui, pessoal, eles vão fazer algumas perguntas simples, essas perguntas são básicas e isso aqui é diferente de plataformas de pesquisa que você tem que responder pra ganhar por pesquisa, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é basicamente uma pesquisa só pra eles definirem o seu perfil, então não é nada complicado, tá? Eu vou responder aqui e já volto aí com vocês. Show de bola, pessoal! Depois que você responde as 10 perguntas lá, presta bastante atenção, leia todas as questões, porque são questões baseadas nas políticas do Orkana, tá? Não é nada mirabolante, cara, é muito simples de responder, só que você tem que responder certo, ler com paciência pra você responder. São 10 perguntas de alternativa, então é bem simples de responder. Quando você acessar aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é responder tudo sobre o seu perfil, tudo. O que você tiver aqui, inclusive habilidades, mas calma, que eu falei pra vocês que você pode começar mesmo que você seja iniciante, e eu vou entregar um bônus perfeito pra isso, tá? Mas o que você já tiver de qualificação, foto, qualificações, responda tudo, você tem que preencher 100% do seu perfil, tá? Assim você vai conseguir dezenas e dezenas de trabalhos, e isso é o mais importante. Responde sua idade, sobre você, todos esses detalhes são importantes. Responda, pessoal, como um perfil profissional, isso vai fazer a diferença do cliente escolher o seu tipo de trabalho e não fechar só um, fechar dois, três, quatro trabalhos com você, tá? Lembrando que isso, se o cara fecha dois, três trabalhos, aquele valor que eu mostrei pra você, ultrapassa esse valor aqui, beleza? Então isso é muito importante que você responda. Depois que você preencheu todos os detalhes, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, encontre trabalho, ok? E aqui, o meu perfil está em processamento. Isso aqui é bem rápido de ser resolvido, tá? Como eu respondi, acabei de responder as perguntas só pra mostrar pra vocês todas as etapas, ele vai aqui pra uma avaliação. Mas isso aqui é liberado depois que você preenche todo o seu perfil, tudo bonitinho. Então aqui vai aparecer projetos relacionados às suas habilidades, tá? Inclusive dá pra você clicar aqui, projetos com as minhas habilidades. Então aqui só vai aparecer vagas disponíveis no momento baseado em suas habilidades. Só que o mais importante é, eu vou rolar aqui pra baixo, e aqui já aparece todas as vagas disponíveis pra cada tipo de habilidade. E não se preocupa, mesmo que você seja um iniciante, eu vou te mostrar isso porque eu vou te dar um bônus onde vai resolver todo esse tipo de problema, tá? Por exemplo, um trabalho que eu acho mais fácil aqui, é esse aqui, designer, não que seja simples, mas seja mais fácil, tá? Designer de logo, web designer, então por exemplo, vou selecionar aqui, designer de logo, web designer, banners, esses tipos de coisa, imagens para rede social, talvez você já até saiba fazer isso, tudo isso é importante, e olha aqui, R$500 a R$1.300 a proposta, ou seja, já quase chega no orçamento que a gente prefixou ali no começo, refazer logotipo pra minha empresa. Somos uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de software, gestão de empresa e aplicativos mobile, ou seja, eles querem refazer a logo deles, preciso criar uma logo pro meu projeto, menos de R$260, então vamos supor que ele pague ali R$200, cara, já é um dinheiro que tá entrando, criação de logotipo identidade visual de R$260 a R$500, isso aí você acorda com o cliente, tá? Outro detalhe importante aqui, criativos pra anúncios, Facebook, Instagram, e por aí vai, aqui são os valores que você vai receber, e aqui é onde você pode fazer a proposta, cara, eu consigo, eu tenho experiência em criativo, eu faço isso, eu faço aquilo, ó, eu consigo fazer uma identidade visual legal pra você, um logotipo legal, vem aqui e faz a proposta, uma coisa legal que você sempre tem que ficar de olho é o seguinte, propostas com os valores mais altos tendem a ter várias pessoas, várias pessoas competindo com você, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, ela tem 11 propostas, tá? Essa aqui, ela só tem uma proposta, tá? Então é mais fácil de você concorrer e ganhar essa aqui e fazer, essa aqui teve 4, essa aqui teve 9, tá vendo? Então isso aqui já é mais difícil de concorrer, essa aqui só teve uma, então vai nas que são mais fáceis pra você ganhar e colocar um dinheiro bom no bolso, fechou? E sabendo disso, pessoal, eu vou te mostrar aqui agora como um bônus, como que você pode ficar apto pra todos esses tipos de trabalho aqui. e aqui que entra a cerejinha do bolo e o bônus que eu quero entregar pra você. Dentro dessa plataforma aqui, dini.id, tá? Essa plataforma tem milhares de cursos profissionalizantes onde você consegue ser apto a fazer, detalhe, isso aqui você faz em um dia, tá? Por exemplo, aqui, ó, web designer, ó, lembra que eu mostrei pra vocês as vagas, cadê? Deixa eu abrir aqui as vagas. Lembra que eu mostrei pra vocês aqui as vagas só de web designer? Vamos clicar aqui, ó, só web designer de R$260, de R$260, de R$260, de R$260, e por aí vai. Todas essas vagas você pode fazer esse curso aqui de 60 horas que você consegue fazer um dia, dois dias, três dias, tá? Você consegue fazer esse treinamento e automaticamente de forma gratuita você consegue ser apto a esses tipos de trabalho. Outra plataforma, aqui tem vários tipos de curso, tá? Mas outra plataforma, essa aqui, ó, o Nova Cursos, 100% grátis pra vocês, galera. Eu tô entregando aqui um material riquíssimo, riquíssimo. Dá pra você fazer dezenas de treinamentos, se eu clicar aqui pra carregar, vai abrir mais treinamento. Olha isso, cara, é muita coisa. Direito financeiro, tem muita coisa. Tudo isso aqui você pode escolher os cursos específicos que vai te ajudar com as vagas dentro do Orkana e consequentemente você começar a viver desse mercado. Isso depende exclusivamente de você. Outra plataforma, CGO, Cursos Grátis Online. Cara, aqui tem mais de 3 mil cursos, tá? 3 mil cursos gratuitos, informática avançada pra você começar a oferecer esse tipo de trabalho. Cara, tem muita coisa, 3 mil cursos gratuitos aqui pra você. Todos esses sites eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Todas essas plataformas, tá? Eu vou deixar disponíveis aí pra você, pra você entrar, se qualificar, fazer o seu treinamento em 1, 2, 3 dias e você se qualificar a todas essas vagas e começar a faturar essa grana aqui. Se você tiver qualquer tipo de dificuldade, você pode comentar aqui embaixo e detalhe, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ter acesso a esse tipo de treinamento, a esse tipo aqui do Orkana e começar a faturar uma boa grana, tá? Lembrando que tá valendo 100 reais aqui, então se você comentou, deixou o seu like e se você compartilhou com pelo menos 3 pessoas no WhatsApp, você já tá concorrendo, então comenta bastante nesse vídeo. Qualquer convida que você tiver, você pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de te responder. Um grande abraço e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Valeu!